Olá, seja bem-vindo ao seu curso definitivo de construção de sites, onde nós vamos aprender todas as tecnologias mais modernas do mercado que existem hoje. Então nós vamos aprender HTML5, CSS3 e JavaScript. E aí você me pergunta, que tipo de conhecimento eu vou ter que ter para começar um curso desse? Nenhum. Para construir um site, você não precisa de conhecimento prévio. Nós vamos ver todos os conhecimentos que você precisa, desde o iniciozinho, do surgimento da internet, até a construção, hospedagem, noções de FTP. Então, todas essas noções vocês vão ter. É claro que se você tiver um pouco de conhecimento de lógica de programação e desenvolvimento de sistemas, você vai se dar melhor na hora que a gente entrar em JavaScript. Mas, volto a dizer, você não precisa de conhecimento nenhum. Então seja bem-vindo a esse curso. Vamos entender um pouco mais sobre as tecnologias. E agora eu vou apresentar a você o exercício que você vai fazer. Então, dessa primeira aula até a última aula do curso, você vai ficar responsável por construir esse site aqui. Bem, o site que você vai construir é esse que já está aparecendo aqui. Essa é a página principal, onde você vai ter texto, tabela, imagens, vídeos. Então a gente vai ter bastante conteúdo multimídia. Note aqui em cima, no canto da direita, nós temos uma imagem. Esse site foi feito para falar sobre a tecnologia do Google Glass, que está sendo anunciada bastante aí pelos blogs e sites de notícia. Então, nós vamos falar sobre o Google Glass. É apenas um exemplo. O menu interativo em cima, quando você passa o mouse sobre os itens de menu, a imagem do Google Glass já desapareceu e apareceu uma casinha. Especificações, fotos, o mesmo acontece para todos os outros itens. Então essa é a minha página principal. Na página de especificações, nós vamos ver uma imagem interativa. Aqui, passando o mouse sobre a área, você não vê nada. Você não tem nenhuma área sensível. Porém, passando o mouse sobre as áreas vermelhas, você vai conseguir ter áreas sensíveis ao mouse. Clicando sobre elas, você vê um conteúdo alterado dinamicamente. Voltando ao menu, nós temos a área de fotos. Aqui você vai ter um álbum de fotos, com apenas pedaços das imagens, que quando você passa o mouse por cima, você revela o conteúdo das fotos. Tudo isso vai ser construído por você, passo a passo, com o meu auxílio. Na área de multimídia, vamos ver como incorporar todo tipo de vídeo, seja ele vindo do YouTube, ou Vimeo, ou qualquer outro site, ou até mesmo vídeos hospedados no seu próprio servidor. Nós vamos aprender como com o HTML5 é possível colocar um vídeo desse. ou até mesmo músicas. Você pode colocar músicas, podcasts. Claro, lembrando sempre do direito autoral. Mas nós vamos aprender como integrar tudo isso ao seu site. Voltando lá em cima, nós temos ainda a área de fale conosco, que vai mostrar como criar formulários interativos. Então nós vamos ter vários tipos de dados de formulário, como por exemplo, calendários, já com novos objetos de HTML5. Nós vamos ter campos numéricos, que você vai poder alterar simplesmente com cliques. Existem os campos de range, que são novidade no HTML5 também. Campos de cor, onde você pode selecionar uma cor específica e modificá-la no seu formulário. Ou até mesmo, quantidades interativas, que é por exemplo, cada item que você selecionar, o preço total é atualizado automaticamente. Então, este é o site que nós teremos a árdua tarefa de construir durante essas aulas de HTML. Então é isso. Você está prestes a começar um curso que vai lhe mostrar como criar o site que eu acabei de te mostrar. Então a melhor maneira de acompanhar esse curso é como? Em primeiro lugar, clicando aqui e se inscrevendo no canal. Então aqui, sempre que tiver uma aula nova, clicando sobre esse botão, você saberá todas as notícias, todas as novidades sobre os vídeos lançados do curso de HTML5 e muitos outros cursos que por aí virão. Clicando aqui sobre esse botão, você vai ter acesso a todas as aulas do curso de HTML que foram lançadas até o momento. Então, esses dois botões são muito úteis para que você possa acompanhar o curso de maneira adequada. Então o que eu peço a vocês é se inscrevam no canal, dê um joinha no vídeo, isso ajuda pra caramba na hora de divulgar. Compartilha com seus amigos, sempre existe um amigo, que quer aprender HTML. Então, mostra pra ele, bota no seu Facebook, no seu Twitter, até o Orkut se você ainda utilizar. Então, divulgue esse vídeo, ajudem a fazer o curso de HTML5, algo bastante popular. Eu quero ajudar muitas pessoas a aprender as tecnologias no momento. HTML5, CSS3 e JavaScript. Um forte abraço, visite sempre o canal e acompanhe agora a primeira aula de HTML que vai falar sobre a história da internet. Até a próxima!